Belíssima prova, talvez uma das mais disputadas das águas abertas até hoje e até destacada. Eu vi uma coluna muito boa do Daniel Takata, que escreve para o blog da Swing Channel, que fala que foi a prova mais disputada, mais acirrada das águas abertas. E foi realmente apenas três segundos separando o primeiro da primeira décima colocada. A alegria não foi completa porque, para nós, a Viviane não classificou. E fez uma prova muito bem feita. Os 10 quilômetros, uma prova com mais de 60 nadadores, disputando um circuito de seis voltas com 1.600 metros. E o que se viu foi uma prova extremamente acirrada, disputada o tempo todo, muito confronto, muito conflito. Grande parte da prova foi liderada pela francesa Lara Grangeon, que eu acho que foi, entre todas as participantes, aquela que teve mais controle, mais confiança durante toda a prova. Ela acabou na quarta colocação e classificou. Ela não só classificou, como representante da França entre as dez primeiras colocadas, eliminou a chance daquela que era a atual bicampeã mundial da prova, nadadora que quase foi medalha, acabou sendo desclassificada no Rio 2016, a Aurelie Miller ficar de fora. Ela chegou na décima primeira colocação. Só entravam... a única chance de entrar duas nadadoras por país era essa. Mas a França só conseguiu botar a Lara Grangeon e deixou a Aurelie Miller fora. A Aurelie Miller fora está fora, inclusive, da Olimpíada. Os dez classificados na prova, apenas dois países conseguiram duas nadadoras, Estados Unidos e Alemanha. E das quatro, dessas quatro nadadoras, apenas a Ashley... Perdão, a Hayley Anderson é uma nadadora mais veterana. Vai para a sua terceira Olimpíada. Ela que foi vice-campeã olímpica em 2012. Vai para a sua terceira Olimpíada. As outras três, as duas alemãs e a Ashley Tewitzel vão disputar a sua primeira Olimpíada. Fazendo até uma comparação com o pódio, que foi para o Campeonato Mundial de Budapest em 2017, das quatro meninas que foram para o pódio, porque a Ana Marcela empatou em terceiro lugar com a Ariana Bridge, desses quatro, apenas a Ana Marcela entrou no top 10 dessa vez. A Aurelie Miller ficou de fora, ficou em décimo primeiro. A Samanta Nevala ficou mais para trás ainda, ela tinha sido vice-campeã. E a Ariana Bridge, que tinha empatado em terceiro lugar, quando a Marcela ficou até atrás da Viviane Unglut. Campeã da prova foi a Xin Xin, que fez uma prova muito equilibrada. Talvez das dez primeiras colocadas foi aquela que fez uma prova mais conservadora. Xin Xin nadou o tempo todo atrás. Até estava olhando aqui os parciais da Xin Xin. A Xin Xin só tomou realmente, vamos dizer assim, o ponto de ataque da prova nos últimos 30 minutos de prova. Até então, ela estava em uma posição muito controlada lá atrás e soube atacar. E no final da prova, que foi um final de prova muito acirrado, ela levou uma vantagem, porque ela nadou de lado. Ela ficou exatamente do lado e ela nadou sozinha, enquanto todas as outras brigavam para esse final. Então, a Xin Xin, além de ter feito uma prova muito conservadora no início e atacar nos últimos 30 minutos, ainda teve essa vantagem estratégica no final, que ela ficou de fora do ataque. Não tem como você prever isso, porque às vezes pode ser que você esteja no meio e não tenha esse ataque, e você leva vantagem. Mas, por exemplo, uma das que foi afetada por esse ataque nos últimos metros foi a Ana Marcela. A Ana Marcela tem um determinado momento, quando faltava ali entre 300 a 200 metros de prova, ela está na frente, dá para você notar que a Ana Marcela está na liderança, e você vê que tem um determinado momento que a Ana Marcela leva uma pegada, que é normal, viu, gente? Você faz parte da prova e ela perde um pouco e quebra o ritmo dela. E, no final da prova, a Ana Marcela realmente perde a chegada, né? Ela não a encontrou, passa ela, não encontrou muito assim, não foi aquela chegada cirúrgica que ela sabe fazer muito bem. E você entra num nado e faz o toque, não foi. Essa vez ela teve que voltar e aí perdeu pelo menos uma ou duas colocações. Poderia ter sido terceiro ou quarto, mas jamais teria ganho a prova da Chinchim, porque a Chinchim estava mais à frente e até ganhou com uma certa facilidade. Com relação à Viviane, acho que fez uma prova, para mim, estrategicamente perfeita. Foi até a melhor prova que eu vi de águas abertas a Viviane fazendo. Isso mostrando extremamente bem treinada, porque, para fazer a estratégia que ela fez, ela tem que estar muito bem preparada. Ela estava, faz uma prova controlada no pelotão do meio, entra no pelotão da frente, vem crescendo, mas aí havia muita gente na frente. Então, por esse muita gente na frente, ela não conseguia evoluir. Ela estava bem, mas ela não tinha o espaço para crescer. E aí, por não ter esse espaço para crescer, ela ficou no bolo e acabou ficando ali. Apenas oito décimos separaram a Viviane de uma classificação olímpica para a prova dos dez quilômetros. Terminou na décima segunda colocação, um belo resultado, mas não ganha a vaga. Ela ainda nada à prova dos cinco quilômetros. E depois dos cinco quilômetros, você pode ter certeza que a Viviane vai focar na prova de 800 metros na Adolivre. E nos 1.500, tentando a vaga das duas provas, fazer o índice e, quem sabe, até chegar a uma final olímpica nos 1.500. Ela já tem o índice A dos 1.500, mas você sabe, pelo sistema de classificação da natação brasileira, essa marca vai precisar fazer na seletiva, que é no Troféu Brasil do próximo ano, em abril de 2020. De qualquer forma, você já começa sabendo que tem a marca, você já entra num outro ritmo. Seria ótimo tê-la na Olimpíada, na prova de águas abertas e na natação, mas dessa vez não foi. A prova, como eu disse, muito disputada, uma prova muito bem equilibrada, a Xixin ganhou a prova, a Americana ficou em segundo, a Rachelle Bruni também foi outra que fez uma prova mais equilibrada, nunca esteve assim na frente, mas teve o tempo todo no pelotão na frente, diferente da Xixin. A Xixin realmente foi quem saiu lá de trás, guardou tudo. A Xixin só apareceu na prova nos últimos 30 minutos de prova. E águas abertas, ele tem um fator muito interessante em relação a águas abertas. É o fato de que é um esporte no qual a atual bicampeã mundial da prova termina em décimo primeiro e a atual campeã olímpica da prova termina em décimo lugar. A atual medalha de bronze do mundial termina em décimo terceiro lugar. Enfim, isso só acontece em águas abertas. Eu até, conversando hoje, disseram pra mim que talvez aconteça também no ciclismo, pode acontecer no ciclismo, talvez no distrado, no BMX, nos BMX que são só oito que disputam, mas os melhores nadadores do BMX sempre estão na final, eles não ficam na eliminatória. No ciclismo, naquelas provas de Grand Tour, aquelas competições europeias onde tem as equipes, as equipes protegem o atleta, ele consegue chegar lá. Nas águas abertas não tem. Então, águas abertas você pode ter um cara que é campeão mundial, que é campeão olímpico e pode ficar lá atrás e não tem nada de absurdo. É realmente algo que acontece na modalidade e deixa ela mais interessante. Ana Marcela vai pra sua terceira Olimpíada, acho que muito bem preparada. A Ana Marcela poderia ter ganho a prova. Eu até em determinado momento ali, quando faltava aqueles 200, 300 metros, eu achei que ela iria ganhar a prova, mas a coisa acaba não saindo da forma como tem que sair. Como ela não conseguiu crescer, ela não conseguiu se afastar do grupo, muitas meninas atrás delas e tocando nela, aí você não consegue fluir e ainda teve o erro técnico da chegada. E foi um erro que acabou, pelo menos uma ou duas colocações ali afeta. E você, em um nível desse, você não tem como errar. Classificada pra terceira Olimpíada, o Brasil tá garantido. É a primeira atleta das águas, não só das águas abertas, mas a primeira atleta dos esportes aquáticos do Brasil garantido pra 2020. Um dia de descanso pras águas abertas, amanhã volta todo mundo pra piscina, pra piscina não, pra piscina mesmo, até porque as condições continuam sendo extremamente fáceis, né? Um mar parado, 23 graus, temperatura agradável. Pra as condições de águas abertas, perfeito. A organização foi boa. Eu achei as boias pequenas. As boias eu achei pequenas pra um campeonato mundial, eu acho que tinha que ser um pouquinho a hora. Mas, no mais, amanhã volta todo mundo. E pra emoção, os 10 quilômetros masculinos vai ser ainda mais disputado. Porque se na águas abertas do feminino for mais de 60 nadadoras, no masculino são mais de 70 nadadores. Prova disputadíssima, fortíssima, muito apito. Você vai escutar muito apito na transmissão, porque é exatamente os árbitros tentando orientar os seus atletas pra se afastarem, né? Muito contato. Eu me lembro assim, de cabeça, eu me lembro que a Samanta Arevalo levou um cartão amarelo. O cartão amarelo, normalmente, é quando o atleta fica em cima do outro, dá uma puxada, uma coisa assim. E quando leva o cartão vermelho, que não aconteceu, é quando você... É só uma infração um pouco mais grave, que você acaba afetando o nadador, até mesmo a agressão, aquela é uma coisa que você pode levar ao vermelho direto. Amanhã. Hoje não tem nada. Hoje se descansa, a Águas Abertas está em descanso. Amanhã tem os 10 quilômetros. No dia seguinte, o síncrono feminino. Depois, a prova de revezamento misto. E, por fim, os 25 quilômetros. São quatro dias consecutivos de prova de Águas Abertas. A gente volta amanhã. Até lá. Tchau. Tchau.